Olá, bom dia. Investimento no agro. Plano Safra 2022-2023 anuncia 340 bilhões de reais para produtores rurais. Investimento em saúde. Lançada a campanha Vacina Mais para incentivar a imunização de todos os grupos. E faltam 69 dias para o bicentenário da independência do Brasil. Brasil. Quinta-feira, 30 de junho, Brasil em Dia já está no ar. São 8 horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Os produtores rurais brasileiros terão mais de 340 bilhões de reais para o apoio à produção agropecuária na safra, que começa agora em julho e vai até junho do ano que vem. A prioridade é o atendimento para pequenos e médios agricultores. Do total de recursos disponibilizados, cerca de 246 bilhões de reais serão destinados ao custeio e comercialização da produção agropecuária nacional e os outros 94 bilhões serão para investimentos. Uma das prioridades do plano é o fortalecimento de pequenos e médios produtores por meio do PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, e do PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural. Só o Banco do Brasil vai disponibilizar 200 bilhões de reais ao setor. Isso representa, senhores, um crescimento de 48% em relação ao volume de recursos que iniciamos a safra 21-22. Reafirmo o nosso protagonismo na ampliação dos recursos para impulsionarmos o financiamento da maior safra brasileira de grãos da história. O Plano Safra 2022-2023 destina ainda 6 bilhões de reais para a adoção de práticas sustentáveis por meio do Programa ABC, que financia a recuperação de áreas e de pastagens degradadas. O plano também prevê o fortalecimento do apoio à comercialização de produtos de pesca e da aquicultura e o acesso a financiamentos nas áreas de inovação e modernização das atividades pesqueiras. Por esse momento do Plano Safra aqui, eu quero cumprimentá-los. Especial também porque durante a pandemia vocês não pararam. E vocês não só mantiveram a nossa economia viva, bem como garantiram aquilo para nós, segurança alimentar e para mais de um bilhão de pessoas pelo mundo. O Brasil oferece de graça vacinas contra mais de 30 doenças, mas os índices de imunização têm caído e algumas doenças erradicadas do país estão voltando. É por isso que foi lançada a campanha Vacina Mais. A campanha Vacina Mais é uma iniciativa para incentivar a imunização no país. A intenção é levar informação clara e precisa sobre a importância das vacinas para todos os públicos. Essa campanha, ela não é mais é do que a provocação da sociedade dizendo ela, sociedade brasileira. Vocês precisam entender que só através da proteção individual, só através da proteção coletiva, só através da vacinação em massa, nós iremos superar as adversidades em saúde pública que possa acontecer em um futuro próximo. Com as vacinas, a região das Américas foi a primeira a eliminar doenças como a poliomielite e rubeula. Mas segundo o Ministério da Saúde, nos últimos anos, o Brasil, que sempre foi reconhecido pela alta taxa de cobertura vacinal, vem reduzindo a imunização, o que resultou, por exemplo, no retorno do sarampo, que não existia mais desde 2016 e já causou a morte de 40 pessoas. O Brasil oferece uma grande variedade de vacinas de graça à população por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS. Há imunizantes para mais de 30 doenças. O Programa Nacional de Imunizações disponibiliza cerca de 300 milhões de doses por ano em 38 mil salas de vacinação espalhadas pelo país. Só contra a Covid-19 foram mais de 451 milhões de doses aplicadas. Cada brasileiro que desejava se vacinar, assim teve uma vacina à disposição em qualquer lugar do país. Seja numa aldeia indígena, seja numa grande capital, seja numa comunidade ribeirinha, seja numa unidade de fronteira, aonde tem Brasil, tinha vacina. O governo federal fez a doação de um terreno de 17 hectares para o Complexo Hospitalar Oncológico. A área, que era da Embrapa, fica na região metropolitana de Goiânia. A futura unidade vai contar com alas de quimioterapia e radioterapia, cirurgias, além de UTI e quartos para familiares de pacientes. Termina hoje o prazo para a entrega da declaração anual do Simples Nacional para Microempreendedor Individual, o MEI. O repórter Glauco de Queiroz traz as informações para a gente. Bom dia, Glauco. Olá, Mara. Bom dia para você e bom dia a todos. É isso mesmo. Esse prazo costuma ser o mesmo da declaração de Imposto de Renda para a Pessoa Física. Mas neste ano, a declaração de faturamento referente a 2021 foi estendida para o dia 30 de junho. Essa declaração deve ser entregue à Receita Federal todos os anos pelos microempreendedores individuais ativos, em qualquer período do ano anterior. Ela contém o valor total de todas as vendas de mercadorias e prestação de serviços, sem deduzir nenhuma despesa. Caso a declaração seja entregue após o prazo, o microempreendedor fica sujeito à multa de no mínimo R$ 50,00, ou 2% ao mês de atraso sobre o valor do tributo declarado, limitada essa multa a 20%. A declaração é feita pela internet. Mais informações no portal gov.br barra empreendedor. Mara, com você. Ok, Glauco, bom trabalho. A Receita Federal paga hoje o segundo lote de restituições do Imposto de Renda 2022. Ao todo, R$ 6,3 bilhões foram liberados para mais de 4,2 milhões de contribuintes. Neste lote, a prioridade foi para idosos, pessoas com deficiência, professores e para quem entregou a declaração até o dia 19 de março. Depois de passar por seis cidades, o projeto Caravana Brasil para elas chegou à capital paulista. A meta é capacitar mulheres em situação de vulnerabilidade por meio de cursos e oferta de microcrédito para geração de renda. Daiana mora em Santos, no litoral paulista. Faz quatro anos que ela começou a produzir materiais de papelaria, depois que teve um filho. Ela quer, cada vez mais, profissionalizar o negócio. Fazer network, trocar experiência com outras mulheres, que é sempre bom, sempre agrega. Daiane é uma das cerca de mil mulheres que foram ao evento da Caravana Brasil para elas, realizado no Capão Redondo, zona sul da capital paulista. Elas receberam orientações do SEBRAE, participaram de palestras e se inscreveram em cursos de capacitação de longa duração. Para quem não conseguiu estar hoje aqui na Unaspe, no Capão Redondo, também fica disponível na unidade do SEBRAE de São Paulo, essa matrícula para poder buscar uma profissionalização e com isso uma inserção na atividade econômica. As mulheres foram as mais afetadas pela pandemia no mercado de trabalho. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, ou IPEA, entre abril e junho de 2019, a taxa de ocupação entre elas era de 46%. No mesmo período de 2020, já durante a crise sanitária, esse percentual caiu para cerca de 40%. Por causa disso, muitas começaram a trabalhar por conta própria em pequenos negócios. A maioria das mulheres que começaram a empreender na pandemia, começaram a empreender por necessidade e não por oportunidade. Então você imagina como o conhecimento e a capacitação é importante nesse momento, para que essa mulher se sinta segura, para começar o seu novo negócio e se sinta, sobretudo, confiante. No dia 3 de julho, o Ministério da Justiça vai fazer 200 anos. E para lembrar o bicentenário, personalidades foram homenageadas com a Ordem do Mérito da Justiça. 200 anos de história, 137 ministros desde a criação do cargo após a independência do Brasil até hoje. De lá para cá, o Ministério da Justiça acompanhou as mudanças políticas do país e incorporou os avanços tecnológicos para melhor cumprir as missões atribuídas a ele, que vão desde a proteção às indígenas, acolhida a imigrantes, defesa do consumidor, até o combate ao crime organizado. Nomes respeitados como o escritor José Lencar, Rui Barbosa, Oswaldo Aranha e Tancredo Neves passaram por aqui. Na comemoração ao bicentenário da Casa, o atual ministro Anderson Torres homenageou pessoas consideradas amigas da Justiça e da Segurança Pública. Segundo ele, os números mostram uma redução na criminalidade do país após investimentos da ordem de 3 bilhões de reais em inteligência e tecnologia. O que a gente mais quer fazer aqui é trazer efetividade nas ações do Ministério, transformar a vida do cidadão brasileiro. Daniela Marques é a nova presidente da Caixa Econômica. A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União, desta quarta-feira. Daniela Marques comandava a Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade. No Ministério da Economia, também foi chefe da Assessoria Especial de Assuntos Estratégicos. É administradora de empresas, formada pela PUC do Rio de Janeiro, com MBA em Finanças pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, IBMEC. Daniela também atuou como executiva de diversas empresas, como a Bozano e a Ora Investimentos. Daniela Marques assume a presidência da Caixa Econômica Federal, no lugar de Pedro Guimarães. A Caixa, segundo a própria instituição, é o maior banco financiador da casa própria no Brasil, com 66,5% de participação no mercado. Recentemente, alcançou a marca de 400 bilhões de reais em financiamentos habitacionais à população brasileira. Uma pesquisa feita pelo Sebrae, com quase 7 mil empresas de pequeno porte, mostra que mais de 80% delas tiveram alguma dificuldade na hora de contratar crédito. Mas o cenário está mudando com uma série de medidas do governo federal. Falta de garantias, taxas de juros elevadas demais, os motivos que travam os empréstimos para as micro e pequenas empresas são muitos. Mas a realidade pode mudar com o programa Crédito Brasil Empreendedor, composto por um conjunto de medidas que beneficiam principalmente os micro e pequenos empresários. Ele veio com cerca de 90 bilhões de reais em créditos para esse público. A maior parte desses recursos vai vir dos bancos. O que o governo vai fazer é bancar as garantias como forma de destravar a liquidez dos bancos e possibilitar o acesso ao dinheiro. Existe um processo todo de operacionalização dessas operações de crédito junto às instituições financeiras, com o governo federal. E esse processo deve ser concluído no final de julho, começo de agosto. Essas operações devem estar disponíveis na sua instituição financeira preferida. Lucas sabe bem a importância disso. Dono de uma hamburgueria em Brasília, precisou de dinheiro emprestado para ampliar o negócio que começou em casa. O Pronamp, a gente já paga o imposto do Simples Nacional, foi um pouco mais tranquilo. A gente aderiu ao programa, a gente entrou lá, viu quanto que tinha disponível, aderiu e o dinheiro realmente veio para a gente. A gente conseguiu reformar bacana a nossa loja aqui. O Crédito Brasil Empreendedor dispensa todos os agentes financeiros do programa da exigência de certidões que restringem o acesso aos programas de crédito. Apenas a obrigatoriedade de regularidade previdenciária da empresa tomadora permanece. Com as alterações nas regras do Pronamp, as micro e pequenas empresas poderão receber empréstimos em novas operações de crédito com recursos emergenciais. A expectativa é de que as contratações atinjam cerca de 50 bilhões de reais. Um conjunto de medidas que o governo federal tem trabalhado, junto com estados e municípios, para a gente chegar aí e avançar nessa agenda de melhoria das condições de funcionamento para esses nossos heróis nacionais. E a gente fica por aqui. Tchau, até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri